Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Lucas Rocha. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o fluxo de trabalho e a maneira que eu utilizei para fazer a renderização dessa cena. E caso você queira acompanhar outros trabalhos que eu já fiz com o Twinmotion, eu convido você a seguir meu trabalho no Instagram. Então antes de definitivamente nós darmos início a esse tutorial, é importante que você saiba que esse projeto se trata de um projeto a nível de estudo preliminar. Então toda essa parte da concepção do projeto e também essa parte da concepção estrutural do projeto ainda não está totalmente decidido. Então eu peguei todos esses arquivos de referência através do Paulo e através do Jorge, então um grande abraço para vocês. Então eles são os autores desse projeto e a minha parte ficou por conta da modelagem e da renderização. Então aqui como você pode perceber, eu fiz toda essa parte da modelagem utilizando o ArchiCAD. Eu poderia aplicar essa água lá no Twinmotion através da ferramenta Oceano, porém como aqui ela vai ter um certo desnível, você pode perceber que, digamos, se essa água aqui estiver no nível zero, a intenção é que a água corra aqui na parte de dentro, como você pode perceber aqui por esse corte, então a água vai pegar mais ou menos até esse nível, aí depois ela corre até aqui a parte de baixo. Justamente para dar essa sensação de que a água está sendo engolida, que faz parte do nosso conceito, o ressurgimento das águas. Eu acredito que eu vou fazer a renderização dessa cena em um quadramento onde o nosso projeto vai estar um tanto quanto longe em relação ao nosso observador, por dois motivos. O primeiro é porque como esse projeto se trata de um projeto de uma capela dentro do lago, eu quero mostrar essa sensação do lago e a capela no meio. E o segundo porque essa modelagem não está totalmente refinada para uma renderização que possa tirar detalhes mais próximos. Mas enfim, vamos lá para o Twinmotion para nós iniciarmos esse projeto. Então estando aqui com o Twinmotion aberto, eu vou importar o nosso projeto, ele já está selecionado aqui no nosso arquivo de Arquicad, e aqui em opções vou deixar manter a hierarquia porque eu quero fazer essa organização nas camadas conforme foi construído lá no Arquicad. E agora eu vou dar um importar. Feita essa importação, eu entro lá novamente no Arquicad, e através do plugin do Datasmith, então deixa eu habilitar ele aqui, eu vou fazer essa sincronização. Agora o Arquicad vai processar toda a nossa sincronização do projeto e eu vou voltar lá para o Twinmotion. Feita a nossa sincronização do projeto aqui com o Twinmotion, aqui está a nossa capela. Eu vou entrar aqui nas camadas e vou abaixar um pouco o nosso nível do piso, mais ou menos até aqui. E a primeira coisa que eu quero fazer agora vai ser o enquadramento dessa cena. Eu acredito que uma composição fotográfica, ela é a 50% do caminho andado. Então eu vou entrar aqui e criar uma nova imagem. Entro aqui em parâmetros, câmera, e vou deixar as linhas paralelas habilitadas, e vou deixar uma distância focal de aproximadamente 50, e agora eu vou fazer uma escolha de um ângulo que me agrade para fazer essa renderização. O que eu gosto de estar fazendo para me auxiliar para fazer essa configuração de cena, principalmente sobre a parte da fotografia, é utilizar a regra de composição. E nesse caso aqui eu quero estar utilizando a regra dos terços para me ajudar a fazer isso. Então aqui eu tenho o arquivo do PIRREF, que é onde eu uso para fazer a regra de composição das minhas cenas. Então aqui eu já tenho preparado essa regra dos terços. Então eu vou dar um CTRL Y, entro novamente na minha cena do Twinmotion, seleciono aqui o PIRREF, e agora eu vou ajustar essa grade de composição. Como até então o Twinmotion não permite, de uma forma nativa, você habilitar essa grade de composição, eu vou acabar utilizando essa opção através do PIRREF. E agora sim, eu vou conseguir fazer um melhor enquadramento da minha cena. A princípio eu vou deixar esse enquadramento, onde eu quero centralizar a nossa cruz aqui da parte de dentro da capela, sobre essa linha vertical da direita. Também quero centralizar o final da nossa passarela, que é onde vai dar acesso à nossa capela, sobre essa linha vertical também da esquerda. E nessa linha horizontal eu vou deixar alinhada exatamente no nosso plano da água. A princípio é isso que eu vou deixar. Então vem aqui, agora atualiza a nossa imagem. Comumente eu gosto de estar utilizando uma proporção diferente, que seria essa proporção de 1536 por 1920, que é uma proporção utilizada mais para o Instagram, que até ela aparece mais o céu. Mas por questões didáticas, para que fique para um formato mais adequado, eu vou acabar utilizando essa proporção mais horizontal. Então como eu não vou usar agora mais o PIRREF, vou acabar desabilitando ele. E agora eu vou começar a fazer as configurações dos materiais. Então o primeiro material que eu quero estar fazendo a configuração vai ser essa água. Então eu vou entrar aqui nos nossos materiais, venho aqui na parte de água, e posso estar utilizando a água 2. Então a primeira configuração é essa água. A segunda configuração que eu quero estar fazendo, é tirar toda essa parte dos prédios aqui, porque se for olhar no nosso projeto original, como ele está dentro de um lago, até deixa eu voltar lá no Arquicad para você dar uma olhada melhor. Se eu for ver aqui nas nossas opções de projeto, aqui em mostrar no mapa, essa daqui é aproximada a localização do nosso projeto. Então ele está num lago, na cidade de Córdoba, Argentina. E se eu for perceber o entorno que ele tem, veja lá que não tem prédios, nenhuma edificação tão alta assim. O que ele parece ter é bastante relevo, umas pequenas montanhas, vegetação e algumas casas. E é mais ou menos isso que eu vou estar fazendo lá no Twinmotion. Então entrando aqui na nossa cena, até vou randomizar, essa aqui vai ser a cena da capela 01. Entro aqui em mais, aqui nas configurações de local, eu também já vou estar escolhendo a cidade de Córdoba. E também vou fazer o ajuste do norte. Até deixa eu dar uma olhada aqui como que está o norte. Então vou entrar aqui nas perspectivas, vou deixar uma perspectiva de topo. E o norte ele vai estar apontando para cá, a 90 graus, exatamente aqui. Então volto na minha perspectiva. E o norte apontando para 90 graus. Então aqui, o sol ele vai nascer a leste, norte vai ser toda a nossa fachada, onde vai estar apontando a cruz. E o oeste vai ser aqui nessa lateral, onde nós vamos estar visualizando a parte da frente. Agora o que eu vou fazer, eu vou entrar aqui em paisagem, cidade, eu vou acabar trocando, vou deixar campo, que eu quero que fique essa paisagem lá no fundo. Também vou mudar um pouco a rotação, deixa eu ver para qual lado, de repente para cá. Mas eu posso acabar mudando ainda, não tem problema. Acredito que eu vou estar deixando assim mesmo. Agora faremos o seguinte, eu vou voltar aqui, e vou fazer a construção do nosso terreno. E para fazer a construção desse terreno, deixa eu ocultar por enquanto as camadas da água. Eu vou entrar aqui nas nossas ferramentas de vegetação e paisagem. Paisagem, eu vou estar utilizando essa daqui, essa segunda, porque ela já tem várias ondulações na superfície topográfica, e não vai precisar ficar construindo todas elas a partir da ferramenta de construção de terreno. Então vou selecionar a nossa paisagem, até deixo aqui nas camadas, eu vou dar um deslocamento para ela um pouquinho para baixo. Então transformar, vou deixar aqui a zero, só para que ela baixe bastante, e fique mais ou menos até aqui. Porque se eu for ver lá na nossa imagem, ela ainda parece estar alta. De repente menos 10 metros, porque assim vai aparecer um pouquinho da vegetação que nós construímos lá no fundo. Menos 20, talvez. Ou ainda também faremos a rotação de 45 graus de repente, aqui no eixo Z, para que não fique todo aquele monte na parte de cima. Até vou deixar menos 10 aqui, porque se eu for ver nessa vista aqui, seria aquele parque que teria lá na cidade de Corba. E é mais ou menos isso que eu vou acabar estar deixando. O próximo passo que eu vou fazer aqui, até para ficar mais organizado, essa aqui vai ser a nossa capela. O nosso terreno, que é esse daqui. Teremos também as nossas vegetações. Quero construir a parte da ambientação, que é onde eu vou estar inserindo ainda nossos postes de iluminação sobre essa passarela, e também fazendo o caminhamento dos personagens. Então vou deixar como ambientação, postes e pessoas. E a princípio eu vou deixar isso mesmo. Até vou fazer isso aqui agora, então vou sair aqui do nosso modo da visualização do nosso projeto, já configurado da tela. Vou fazer a inserção dos postes. Então aqui em ambientação, botão direito em postes, definir como ativo, para que tudo que eu for inserir agora, aqui da própria biblioteca do Twinmotion mesmo, ele acaba indo para dentro dessa pasta. Não precisa ficar clicando e arrastando. Então eu entro aqui em objetos, cidade, vai ser a nossa iluminação de rua. Eu posso estar escolhendo de repente algum deles. Eu gosto mais desses aqui. Então vou estar inserindo aqui no nosso projeto. Agora aqui em pessoas, botão direito definir como ativo, e vou fazer a inserção de algumas pessoas aqui em cena, somente para ficar mais ambientado o nosso projeto. Então se eu for voltar aqui, eu venho em caracteres, e vou pegar pessoas através de grupo mesmo, e vou estar inserindo algumas em cena. Pode ser que nem apareça tanto, mas eu acho legal inserir, até porque a nossa cena vai ficar um tanto quanto longe, mas só para dar essa ideia até de escala humana, próximo do nosso projeto. Então você pode perceber qual seria a escala humana aqui na composição toda do projeto. E agora, eu vou entrar aqui na nossa ferramenta de caminhos, vou pegar essas pessoas, e vou começar a desenhar o caminho que ela vai fazer. Só que para isso, para ficar até mais fácil, vou trocar a perspectiva, vou colocar uma vista de topo. Você consegue perceber as pessoas caminhando, até aumentar o número de pessoas que estão voltando, de repente algumas que estão vindo. e a princípio já ficou legal. Agora o próximo passo que eu quero fazer vai ser a configuração de iluminação da minha cena. Então entra aqui na nossa aba de mídias, imagem, entra aqui em mais, e agora utilizando o Twinmotion na versão 2022, aqui em iluminação, nós temos a possibilidade de estar utilizando os mapas HDRI para fazer a configuração de iluminação e céus mais realistas na nossa cena. E é isso que eu vou fazer. E agora aqui eu vou entrar na nossa biblioteca, vou voltar aqui até achar a biblioteca do céu, eu quero estar escolhendo um céu mais noturno. Então deixa eu de repente dar uma olhada aqui, e um sol e um céu mais noturno. Vamos ver qual a opção que nós temos aqui com o Twinmotion. Por padrão o Twinmotion ele traz na própria biblioteca nativa vários mapas HDRI. Então eu acredito que vou estar utilizando até esse daqui que eu já havia marcado como favorito. Então se eu clicar aqui em mais, esse primeiro mapa HDRI que eu estou usando, eu posso clicar nele e fazer essa substituição. Deixa eu clicar em CTRL-P, ver aqui minhas preferências da qualidade, eu estou utilizando tudo em ultra, deixa eu dar um cancelar, só para ver aqui também, nas estatísticas, eu estou rodando aqui a 70 frames por segundo, ainda está um quadro relativamente legal. Então deixa eu fazer a rotação desse mapa, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na nossa aba de iluminação, eu vou deixar a intensidade do sol em zero, porque eu não quero que esse sol desse mapa HDRI venha afetar a nossa cena. Então eu vou deixar a intensidade em zero. Como se trata de uma cena noturna, faz mais sentido que o sol não influencie a nossa cena. Então aqui eu vou deixar em zero. Então eu vou voltar aqui na parte da iluminação, vou diminuir um pouco a exposição dessa cena, talvez aumentar do ambiente, volto aqui no nosso mapa HDR e vou ajustar. Aqui também não faria tanto sentido utilizar esse mapa com o sol, o sol que está se pondo mais para esse lado, já que aqui é o norte, então faria mais sentido, o sol ele está vindo daqui. Porém, essa parte de trás, que é onde o sol vale se encontrar, ele não tem uma nuvem tão legal assim. Então eu vou acabar deixando, de repente, apenas por questão estética mesmo, acredito que é assim. Porque aqui aparece no vidro da capela um pouquinho do sol, então você pode perceber ele aqui, e também fico com o céu um pouco mais em tons amarelado na parte de baixo. E aqui na parte de cima eu tenho essas nuvens, com o tempo parece estando fechado, que já me agrada bastante essa composição desse ano com tons mais frios. Então, acredito que eu vou estar deixando assim mesmo. Deixa eu voltar aqui, eu posso ainda estar diminuindo a temperatura, não tanto para que fique tão azul, mas também não tão branca, para que ela acabe perdendo esse tom azulado. Então aqui no balanço de brancos, eu vou estar deixando mais ou menos até aqui, já fica um pouco melhor. Se eu for vendo as configurações do Patch Tracer, mas antes, vou entrar aqui em Preferências, eu vou deixar aqui apenas dois. Na pré-divinição baixa, eu quero apenas duas amostras. Então, eu clico em CTRL 1, para habilitar a amostra baixa, e no R, que é o nosso atalho para fazer a renderização, através do Patch Tracer. Então se você for perceber lá, a nossa iluminação, onde foi inserida no post, já ficou um tanto quanto legal. O que falta ainda nessa cena, vai ser fazer uma parte da iluminação, saindo aqui da capela. Então, é isso que eu vou fazer. Então eu vou desabilitar aqui, vou sair da nossa cena, vou aproximar lá, da nossa cruz da capela, teclar no F, e agora, aqui vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova aba, uma nova camada, vai ser a iluminação. Definir como ativo, e aqui na parte da iluminação, como eu não tenho nenhum ponto, de luz definido, eu vou estar acabando, utilizando essa Omelidirection Light mesmo. Acredito que já fica legal. E aqui na parte de baixo, também da cruz, eu vou inserir um Spotlight, só para que ela ilumine bastante a cruz. Então eu vou fazer, ele pegando mais daqui, até vou trocar o horário aqui, da nossa cena, para que fique de noite, porque assim vou ter uma melhor, uma visualização. Vou teclar no R, que é o atalho do Patch Tracer. Vou vir aqui, vou até exagerar um pouco, vou deixar 3 mil, para que ele ação dá bastante, e aqui no Spot também, 3 mil. Eu sempre faço toda essa parte, da configuração de cena, e uma qualidade bem baixa. Como está aqui, eu até poderia fazer, uma qualidade mais alta, porém, quanto maior o número de samples, que vai ocorrer nessa cena, maior vai ser o tempo de renderização. e consequentemente, mais qualidade. Então você já pode perceber, que agora tem muito mais informações em cena, do que quando tinha deixado, apenas com dois samples. Então sempre para fazer, essas primeiras configurações de iluminação, eu acabo deixando aqui mesmo, embaixo, até para ser mais rápida. Então deixa eu voltar aqui, até fazer a seguinte ambientação, vou habilitar os postes, selecionar, pegar como que é, os postes, tecla no F, para que eu fique pertinho dele. Deixa eu pegar esse material, eu vou estar trocando a cor dele, eu quero deixar uma cor mais amarelada. Deixa eu ver em parâmetros, clico em mais, e aqui a iluminação, também vou estar deixando de 2500k, para ficar tudo amarelado. Então com ele selecionado, eu clico, e arrasto nos outros. Então aqui na nossa cena, o mood dela, seria uma iluminação, tanto quanto fria, somente que vai contrastar, que vai dar esse equilíbrio, vai ser essa cor mais quente, lá dentro da capela, e da passarela. Outra coisa que eu sinto falta, ainda nessa imagem, vai ser aqui, essa parte de baixo, que eu quero fazer a sensação, que tem uma pessoa, ou tem um observador, olhando a capela, lá no meio do lago, através da margem desse lago. Então eu vou fazer a construção, da margem desse lago, com as próprias ferramentas, de construção, aqui do Tui Motion. Mas para fazer a construção, dessa superfície, lá no Tui Motion, antes aqui no ArchiCAD, eu quero estar fazendo, essa construção, através de uma malha. Então eu vou fazer, E agora voltando aqui para o Twinmotion, eu vou fazer o seguinte, aquele arquivo que eu fiz o salvamento, que seria nosso arquivo da malha, eu vou estar utilizando para fazer a composição aqui da parte do fundo e também aqui nessa parte aqui da frente. Então eu vou sair aqui do nosso modo de multimídia. E agora voltando aqui. E já ficou bem melhor, porque agora eu vou ter essa superfície aqui na frente e também aquela lá na parte dos fundos. E para continuar, agora eu vou fazer a criação da parte da vegetação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair desse modo de multimídia, vou selecionar esse terreno, vou teclar no F e agora eu vou fazer a troca desse material, que não é esse material que eu quero estar utilizando. Então eu teclo no T, seletor de materiais, seleciono esse material e vou estar usando o próprio material da biblioteca do Twinmotion, que vai ser aqui em solo, natureza, vou estar pegando esse daqui. Eu clico e arrasto sobre essa superfície, que ele trocou tanto aqui quanto lá também. Então aqui eu clico em mais e vou deixar ele um tanto quanto sujo, vou diminuir essa luminosidade mais ou menos até aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui no desvegetação, botão direito, nova pasta e essa vai ser a grama. Então botão direito aqui em grama, definir como ativo e eu entro aqui nas nossas opções de contexto, tinta para vegetação, vou estar escolhendo gramas e flores, essa primeira grama. Então eu clico e arrasto. Seleciono o primeiro, Ctrl Shift e seleciono o último, vou aumentar um pouco a densidade, seleciono a ferramenta de pincel, vou diminuir esse diâmetro. E agora eu passo sobre a nossa superfície. E agora se eu for voltar aqui para a nossa cena, então aqui vou ter a grama também. Agora foi o seguinte, vou fazer a vegetação da parte do entorno da capela. Então aqui em vegetação, nova pasta, vai ser árvores, botão direito e definir como recipiente ativo. Eu vou sair aqui do modo, vou acabar ocultando a grama que não me interessa nesse momento. E agora eu vou fazer a pintura da vegetação. Como que eu vou fazer isso? Novamente com a ferramenta de contexto, tinta para vegetação. E agora eu vou estar utilizando algumas árvores, então eu vou pegar algumas e arrastar aqui dentro. Vocês vão produzir, porque eu vou pegar uma árvore aqui dentro. Agora vou aproveitar também e fazer a configuração dos materiais em cena. Eu vou acabar desabilitando todas as camadas que eu não estou utilizando nesse momento apenas para o Twinmotion não ficar processando informações desnecessárias. Eu vou estar utilizando aqui o material de concreto, então teclo no T, selecionei o material e venho aqui na nossa biblioteca de materiais. Eu vou estar escolhendo o material de concreto, pode ser esse concreto aqui, então clico e arrasto para substituir todos os materiais de concreto. Eu vou aumentar bastante a escala dele, mais ou menos até aqui. Entro aqui em mais e agora eu faço a configuração desse parâmetro que eu quero que pareça bastante sujeira nesse material. Até porque aqui vai sofrer bastante ação das intempéries, então eu quero ter esse material um pouco mais sujo, igual está aqui. Também vou fazer a substituição do material vidro, eu só vou clicar e arrastar, de repente eu vou estar escolhendo esse vidro aqui. E aqui na cruz eu vou aplicar apenas o material que já está, já está material branco, deixar um pouco mais de reflexo, mas também vou deixar um pouco mais sujo esse material. Não tanto assim, acredito que assim já está legal. Então se eu for voltar lá para a nossa cena, é apenas essa aqui as configurações que eu quero fazer nos nossos materiais. Não quero fazer tantas configurações assim, porque como está longe não vai mostrar tanto assim. Então eu vou aumentar um pouquinho esse reflexo e aqui na água eu vou selecionar o nosso material da água, a porcentagem do tamanho das ondas eu vou deixar em 25%. Clico aqui em mais e agora aqui o tamanho das ondas de repente eu vou deixar em 2% para que as ondas fiquem menor, para dar essa sensação de amplitude no lago. Então eu vou acabar deixando assim mesmo. Então uma renderização prévia apenas para ver como está ficando e aqui já me agrada um pouco mais. Também eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui agora e fazer as configurações da iluminação da cena. Então eu clico aqui em mais, iluminação, aumento um pouco essa exposição para que eu não perca essas áreas de contato e principalmente essas áreas mais escuras. Mas não aumento tanto assim, eu gosto dessa sensação dessas áreas mais escuras quase desaparecendo. Talvez eu possa aumentar um pouco do ambiente. Volto aqui, entro nas nossas configurações de câmera. Eu vou habilitar o parâmetro de desfoque, clico em mais e vou deixar bem desfocado esse primeiro plano. Então o plano visível vai ser a nossa capela. E aqui em abertura eu vou estar deixando mais ou menos uns 4mm, para que não fique tão desfocado assim também. Aqui em da em câmera eu vou aumentar o reflexo, também vou aumentar um pouco dessa vinheta, porque eu gosto de ver essa sensação da borda mais escura. E vou entrar aqui em efeitos visuais, gradiente de cor, vou estar escolhendo o filtro ISM. Feito a escolha desse filtro, posso aumentar um pouco esse contraste, de repente para 59mm, e diminuir um pouco da saturação da imagem. Mais ou menos em 40mm, acredito que já fica legal. Assim eu acabei perdendo um pouco de informações, então vou acabar aumentando ainda a intensidade da nossa iluminação. Então vem aqui e ainda está menos 1, de repente eu deixo menos 17, ou algum número positivo, mais 17, 0.51. Acredito que aqui já ficou bem legal. Então agora apenas para finalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar as configurações da renderização, apenas para fazer um teste. Mas antes eu entro aqui em imagem, eu vou deixar uma configuração alta, só que vou deixar 1024 samples, e o filtro de anti-aliasing eu vou deixar em 1. E vou fazer a exportação dessa primeira imagem. Feita a exportação da minha imagem, deixa eu ver aqui quanto tempo ela demorou, 1 minuto e 3 segundos para fazer nessas configurações. Aqui tem essa iluminação que eu preciso tirar, eu não quero que fique esse ponto de luz, que é o ponto que vai ter lá na parte de dentro. Então vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na nossa iluminação, seleciono o nome Direction Light, entro aqui nas configurações de intensidade e diminuo a reflexão. Vou deixar em 0. Se eu for renderizar novamente, ela desaparece. E agora aproveitando esse mesmo formato de mídia que já foi configurado, eu posso vir aqui e criar um vídeo. Então eu clico aqui em vídeo, utilizo as mesmas configurações dessa imagem, então criar vídeo. Deixa eu desabilitar o Pass Tracer por enquanto e vou fazer o caminhamento da minha cena apenas indo um pouquinho para trás. Até aqui e crio uma nova imagem. Porque quando for dar o play, é essa daqui a movimentação em cena que eu vou ter. E para ficar indo um pouco mais diferente, para que não fique o céu tão estático, vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui nas configurações dessa segunda imagem, clicando em mais. Entro aqui em iluminação, entro no mapa HDR e aqui em rotação, ele está 307 e vou colocar 308. Porque assim quando for dar play no vídeo, além de estar indo um pouquinho para trás em cena, eu tenho essa sensação que o céu vai estar se movendo junto, como se o vento estivesse empurrando as nuvens. E essa aqui é a sensação que eu quero. Eu posso entrar aqui em parâmetros e de repente está escurecendo um pouco mais esse vídeo, esse frame. Então vou diminuir aqui a intensidade, mais ou menos até aqui. E aqui eu já gostei um pouco mais do seu resultado. Eu posso agora fazer a exportação desse vídeo. Então vou selecionar o vídeo, clico aqui em mais. A resolução eu vou deixar a princípio 360, porque agora eu consigo mudar para 8K. Volto para a resolução standard. O refinamento eu vou deixar alto e a luminosidade no máximo. E agora eu faço a exportação. Não quero mais exportar a imagem, então eu não seleciono. E apenas vou exportar esse vídeo, lá para a minha área de trabalho. Então aqui está o resultado da nossa renderização. Eu espero que com o conhecimento que foi passado nesse tutorial, seja um conhecimento complementar ao seu. E que você consiga cada vez mais criar trabalhos incríveis utilizando o Twimotion. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.